Boa noite senhoras e senhores, rapaziada do SuaveNarNation, o negócio é o seguinte, 8 horas e 25 minutos da noite, e hoje vocês vão fazer um rolezinho noturno com o Durão, até lá o centro de Santana de Parnaíba, e com mais uma novidade aqui, estou fazendo um vídeo filmando com a câmera em 1080x30 frames, eu acho que é assim que se fala, então vamos ver como é que vai ficar esse vídeo aí, vamos ver se a qualidade vai ficar pampinha, né mano, a noite é mais difícil ainda, né cara, tipo assim, não fica uma qualidade legal, vamos ver assim, 1080x30, vamos ver como é que vai ficar, então a gente sempre procurando aí, fazer umas melhorias, deixar os vídeos cada vez melhores, ó, esse branquinho que vocês veem na pista aqui, velho, é onde derrubaram o óleo na pista, e daí os caras vieram e jogaram cal, eu acho que é cal, pra poder, né meu, tipo, limpar o óleo, porque vários acidentes, e ali, velho, aquele trecho ali da pista é batata, mano, direto, o bicho pegou aqui na minha perna, então aquele trechinho ali é batata, direto acontece isso, teve uma vez que aconteceu um negócio desse lá, mano, e teve, foi um engavetamento, tá ligado, vários carros, três motos, e teve um mano de uma moto lá que o cara ficou bem mal, velho, saudade da época que não tinha essas bombadas, viu? Dava pra gente andar que nem gente grande aqui, mas também por outro lado, vários manos de moto morreram nessas curvinhas aí, antes dessas bombadas, então, por um lado é bom, né mano? E a parte ruim é que, olha, tanto de bombada, dá nem pra trocar de marcha, ó, agora que a moto pede marcha, ó, ó lá, aí já tem outra bombada, ó, infelizmente, por conta aí de uma meia dúzia aí de doido aí que faz umas cagadas aí e sofre acidentes bem nesses trechinhos, sendo que alguns desses doidos perderam a vida, então, infelizmente, o último acidente que eu tomei conhecimento aí, foram dois meninos, cara, parece até que eram dois menores de idade, sendo que um deles chegou a perder a vida também, fugindo da polícia, né mano? Olha a zica, a poeira que tá morando aqui, ó, oi poeira, como diz o Fernandinho polêmico, boa noite poeira, enquanto os caras tiverem mexer nessa poeira, não vai ficar morando aí, porque é caminhão entrando e saindo o dia inteiro, é bom pra deixar a roupa daquele jeito, né mano? Ah, Jesus! Ô tiozinho, tá com a picape desse tamanho, nem tem lombada, nem tem buraco, nem nada, só por causa de uma depressãozinha na pista, você faz tudo isso, velho! Esse pedaço ali, então, que eu passei agora, o cara vai parar o carro pra passar. Colezinho noturno, por Santana de Parnaíba. Caramba, hoje eu vi lá uma postagem do Rafa, a moto de fumadores do carro. E tinha um maninho, parece que o nome dele é Diogo. O cara trombou o Rafa lá em Londres, mano. Trombou o Rafa lá em Londres, e o cara é daqui de Santana de Parnaíba, velho. Loucura, mano. Aí ele logo fez uma postagem lá, colocou uma foto, fez uma postagem, e comentou lá, me marcou. O cara é daqui, eu falei, caraca, velho! Vou mostrar pra vocês onde é a igreja que eu vou, cara. Durão, qual é a igreja que você vai? Igreja Renascer em Cristo. Fazer o caminho, então, pra vocês verem. Vocês estão acostumados a irem até o o meu trampo comigo, vocês vão ver como é que eu faço pra chegar até a igreja. pertinho do trampo, né, mano? Enfim, olha os grafitão. Os grafitão da hora. Enfim, então é isso aí. Igreja Renascer. Chegando por aqui. Dá um jeitinho de guardar minha moto lá dentro. Então é isso aí, aquele abraço, fiquem todos com Deus. Espero que tenham gostado do vídeo nessa qualidade e até o próximo vídeo.